Alô amigos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. O programa Ronda da Cidade começa agora. Eu sou a Zé Asfarias e essa é a sua TV Sim, canal 16. Bem-vindos, fiquem conosco. Eu vou trazer informações agora de dois casos de homicídios registrados na última segunda-feira e que ainda hoje movimentam as atenções da polícia. E ouçam, vou falar de investigação. Investigação dos casos que avançaram. Hoje, quinta-feira, o delegado de crimes contra a vida, Tiago Cavalcante, interagiu com a sociedade. Primeiro, um caso registrado no centro da cidade que chama a atenção. Um jovem de prenome Igor acabou sendo assassinado. Até agora a polícia levantou informações. Olha o Igor aí. Igor estava perto da praça Nestor Gomes quando um carro, carro branco, passa por Igor e acaba assassinando esse jovem muito conhecido no Jocaf 1, Jocaf 2, regiões ali do bairro Santa Cruz. Agora o detalhe é esse carro que aparece na tela. Atenção. O delegado de crimes contra a vida diz que esse carro, o encontro desse carro foi fator determinante para descobrir que havia mais de uma pessoa dentro dele, obviamente, e que os matadores podem ser três ou quatro. É exatamente isso aí. Eu tenho um vídeo, esse vídeo aí, ó, é flagrante. O delegado Tiago Cavalcante tem essas informações. Esse gol teria sido roubado em Rio Bananal. Olha o momento aí, ó. O momento exato é onde o veículo é roubado, é tomado em assalto em Rio Bananal. E aí, esse veículo é trazido aqui para a cidade de Linhares e logo depois abandonado. Parte daí as investigações. Parte daí. Olha aí, ó. Carro acabou sendo levado, porta aberta ainda. E ele teria servido para transportar aqueles que mataram Igor. Que a investigação avançou e avançou bastante. Daqui a pouco nós vamos falar mais a respeito disso. De uma segunda-feira muito sangrenta que acabou marcando o município de Linhares. Eu falo disso já, já. É assim que começa o programa de hoje no rádio ou na TV. A notícia chega até você. Vamos interagir? Interagem através das redes sociais. Vai aparecer aqui na sua tela o nosso novo número de WhatsApp. Interaja conosco, deixa eu falar com a minha produção. Produção, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez. Olha aqui, ó. O número é 99808-3421. 99808-3421. Pode interagir comigo. Mande imagens, mande foto, áudio, vídeo. Áudio e vídeo. E aí nós vamos interagir. Daqui a pouco eu vou ler as imagens que vão chegar aqui no nosso programa. Produção, nós já podemos falar sobre aquela segunda-feira sangrenta, não é? Segunda-feira muito sangrenta que nós tivemos aqui na cidade. E Linhares não pode viver um clima desse de jeito nenhum. Uma segunda-feira para esquecer. Num intervalo de 40 minutos, dois assassinatos foram registrados. Um no centro da cidade e outro no bairro BNH. Nós temos a história dos dois casos. Primeiro, eu vou trazer detalhes agora porque o delegado Tiago Cavalcante fala a respeito de uma investigação importante. Trata-se de um jovem de prenome Igor que completaria, na próxima terça-feira, 19 anos. Igor acabou sendo assassinado no centro. E eu vou trazer agora informações. Põe na tela. A morte de Igor Barbosa, que faria 19 anos de idade na próxima terça-feira, teve desdobramentos na investigação sobre o caso. Ele foi assassinado nas proximidades da Praça 22 de Agosto, no centro, na noite da última segunda-feira. Consta que um veículo Gol, de cor branca, passou pelo local e os criminosos atiraram diversas vezes na vítima. A polícia também avançou nesta investigação e descobriu que o carro foi roubado em Rio Bananal. Informações de inteligência, relatório de campo, indicam que aquele veículo, sim, há uma grande chance de ser utilizado do homicídio. E esse veículo foi subtraído, furtado, foi roubado lá em Rio Bananal. Então é uma prática muito comum. Para que você não fique queimado com o carro seu, ou não dê vestígio de como encontrar, é muito comum você efetuar um roubo do veículo que vai ser utilizado o crime. E foi o que aconteceu nesse caso. Igor era bem conhecido no residencial Jocaf 2, mas tinha desafetos. Para os policiais, a morte do irmão gêmeo dele e os depoimentos tomados recentemente indicam que as autorias podem ser indicadas no inquérito em breve. O Igor Monteiro, ele tem um irmão gêmeo que era o Yuri Monteiro, os dois moradores lá do Jocaf. São velhos conhecidos da polícia. Quando o menor já responderam, inclusive, por alguns atos infracionais análogos a crimes como tráfico de drogas, homicídio, etc. Então, para a família, isso é um reflexo da vida que eles levavam, o tráfico de drogas exacerbado que existe naquele bairro, que é o Santa Cruz. Durante todo esse ano, a gente verifica um confronto entre grupos que estão tentando tomar o bairro Santa Cruz, principalmente o Jocaf 1 e o Jocaf 2. Então, essa morte é mais uma dessas mortes por conta desse confronto entre o Jocaf 1 e o Jocaf 2, que são os grupos que hoje estão tentando um assumir a posição do outro. No primeiro homicídio do Yuri, nós já prendemos de quatro envolvidos, três. E nós acreditamos que o mesmo grupo que cometeu o primeiro homicídio contra o primeiro irmão é o mesmo grupo que cometeu o segundo. Certamente, não cometeu o crime sozinho. E a gente evolui nessa possibilidade de prendê-los, esses indivíduos, esse mesmo grupo aí, desse tráfico de drogas que é realizado naquele bairro. Um dos que podem estar envolvidos na morte de Igor já teve até foto divulgada pela polícia. É William Matos Reis. Conhecido também como William do Corte. Esse indivíduo é procurado hoje pela polícia, como suspeito do homicídio do Yuri e agora do Igor também. Muito bem. Casos que seguem sendo apurados e agora nós aguardamos que a polícia dê esse resultado de investigação para a nossa comunidade. Produção, eu tenho um vídeo flagrante falando do caso do incêndio lá da Cacau Show, onde muitas pessoas ainda querem saber. Hoje vai ter uma coletiva importante, às 14 horas, coletiva de imprensa, que vai acontecer na loja de conveniências da Cacau Show. Um vídeo flagrante foi mandado. Olha aí, ó. Eram por volta das 4 horas e 40 minutos. Quando o fogo começa, esse vídeo vai mostrar. Quando esse fogo começa, olha aí, ele começa a tomar tudo. Já tem uma fumacinha ali, ó. O fogo é interno, parte interna. E aí tudo vai começando, tomando conta de tudo. Olha isso aí. A fumaça já segue. É uma parte do lado de fora. Nós mostramos aqui uma parte de dentro, onde tudo começa, muita correria entre os funcionários. E aí, ó, mais um flagrante também, lado de fora, onde na última terça-feira os moradores ficaram amedrontados. Todo mundo ficou amedrontado. Quem não ficou vendo essas imagens todas acontecerem? E o grande detalhe é o seguinte. Hoje tem uma coletiva de imprensa, onde o Corpo de Bombeiros vai falar. O resfriamento ainda está acontecendo no local. Há um resfriamento que está acontecendo. É o rescaldo, não é? É um trabalho de rescaldo que está sendo feito lá na fábrica. Portanto, nós estamos daqui acompanhando. É toda a conclusão do trabalho de até agora. Mas fogo ainda continua. Tem muita coisa em combustão, está queimando ainda na fábrica. Eu não sei se a gente pode pegar uma imagem de lá com a nossa câmera, mas aí imagens que são exclusivas. Nesse momento, essas imagens acabam sendo imagens exclusivas que a gente está mostrando aqui para você que está ligado em todo o estado no programa Ronda da Cidade. Olha isso aí, ó. Aí depois as imagens aéreas, ó. Drones que acabaram subindo ali quando o combate estava sendo feito. A principal queixa do que pode ter acontecido é que houve um curto-circuito em uma das máquinas que presta serviço ali e através desse curto-circuito o fogo acabou avançando. Só que a investigação está em andamento. O grande detalhe é esse. Investigação em andamento. Deixa eu falar de Charles Veículos. Atenção, em Charles Veículos está aqui no programa Ronda da Cidade e tem um veículo bacana lá para você comprar hoje. Tem negócio lá no Charles Veículos. Esse Siena pode ser seu. Telefone de contato dos vendedores também vai aparecer aqui na nossa tela. Atenção você que está ligado no Ronda. Olha aí. Siena 1.4, 2015, 2016. Esperando por você no Charles Veículos. Eu vou chamar intervalo comercial. Daqui a pouco de volta com outras notícias, outras informações. Fique aí. Voltamos já. Nós vamos agora ao momento EDP Responde. Um momento muito importante do programa Ronda da Cidade. Vamos lá. E o assunto tem tudo a ver com a praticidade e segurança. E a pergunta é a seguinte. Como proceder ou como receber a minha fatura por e-mail? Atenção. Muito simples, hein? Basta fazer um cadastro rápido que você já passa a receber a sua conta direto no seu e-mail. E eu vou te ensinar. Muito prático. Primeiro, você vai acessar edponline.com.br. Clica lá no botão Cadastre Sua Fatura por e-mail. Depois informe o seu CPF e o número da sua instalação. Aí você vai preencher o e-mail desejado e pronto. É só aguardar para receber a sua fatura digital. E a conta de energia por e-mail. Facilidade total na sua rotina. Além de ser, obviamente, muito prático e seguro. Você só tem vantagens disso aí. E aí, para saber mais, leia o QR Code que está aqui na tela e acesse www.edponline.com.br. Antes de chamar o próximo destaque, olha aí, aparecendo na sua tela. Rede Descontão, coloca na tela aí que eu quero saber o que está na promoção de hoje. Vale a pena você aproveitar, hein? Promoção de hoje tem polivitamínico de A a Z. Compre um, leve duas caixas. R$ 49,99. Duas lojas no centro da cidade. Vale a pena você aproveitar. Gente, eu falei de uma investigação de crime agora há pouco. Eu falei de um jovem que acabou sendo assassinado na segunda-feira. Mas logo depois dele, um jovem de prenome Alain acabou sendo assassinado no bairro BNH. E a história desse caso é de pelo menos um intervalo de 40 minutos de um crime para o outro. Só que tem um detalhe. A polícia disse que Alain pode estar envolvido ou estava envolvido com um grupo que acabou se rivalizando entre si. Teria havido um desacordo e através desse desacordo Alain pagou com a própria vida. Vamos ouvir o próprio delegado Tiago Cavalcante que vai trazer essas informações. Vamos saber. Na tela. A polícia segue investigando o homicídio contra Alain Alves dos Santos, de 31 anos de idade. Morto na rua João Paulo II, na noite da última segunda-feira que passou no BNH. A perícia médica feita na vítima identificou quatro disparos de arma de fogo. O delegado Tiago Cavalcante deu detalhes das investigações e adiantou que Alain estava envolvido no mundo das drogas e fazia parte de um grupo comandado por Marcos Alexander Teixeira dos Santos, de 24 anos, o Gordão. Pode ter havido desavença entre eles, o que teria resultado na morte de Alain. O Alain Alves dos Santos é um dos membros dessa associação criminosa em que o Gordão estava inserido, cujo um dos líderes também é o Vandinho, o Vanderson Corrêa dos Santos, que é um foragido da polícia. Então, a partir da queda daquela quantidade de droga, pode realmente ter havido algum movimento ali, alguém achar que entregou. Há a possibilidade de uma relação, sim, mas é uma linha investigativa apenas. A investigação não está fechada para outras possibilidades. Com o Gordão, a polícia apreendeu droga, armas e munições. Ele espera fechar o quebra-cabeças deste crime em breve. A investigação segue, a gente está muito no início ainda para indicar uma autoria precisa, mas a investigação tem uma boa perspectiva de que a gente adquira um autor num prazo curto de tempo. Sem dúvida é o tráfico de drogas que resultou na morte dele. O tráfico de drogas que é do mesmo grupo que está ali no inferninho, está inserindo o Interlagos, domina o bairro Shell, tenta se inserir no Nova Esperança. É um grupo que está bem articulado, está tentando crescer e a gente está tentando também dar a nossa contraforça para esses indivíduos aí. Pois é, mais um caso que se desenrolou na 16ª Regional. Um detalhe muito importante para quem está me acompanhando em todo o estado. A polícia de Linhares, ela dá um resultado primoroso e o resultado é de elucidações com prisões ou com autoria conhecida. Para isso, o resultado é de cerca de 85% a 90%. Então, é bem alto, hein? É bem alto. A polícia daqui dá um resultado muito bom com relação à investigação de crime. O que eu fico com o coração pesado, gente, é que... Que bom que ninguém morresse, né? Que bom que ninguém entrasse no crime. A verdade é essa. Poderiam não entrar, mas já entraram. Já que entraram, restou a polícia dar informações, falar sobre as investigações. Restou a polícia fazer isso. É exatamente isso aí. Gente, abre câmeras agora no quilômetro 144 da BR-101. Eu quero saber como está o trânsito agora. E eu já vou dizer para você que calorão, meu amigo. Que calorão. A sensação térmica aqui do município de Linhares, ela sempre está batendo nos 32 para 36. Hoje, podendo chegar a 34 graus, hein? Baixou de ontem para hoje. Mas o trânsito segue sem qualquer ocorrência maior. E é exatamente o que eu estou mostrando agora para você, ligado aqui no programa Ronda da Cidade. Tá bom, gente? Água Azul Piscinas. Tem uma promoção lá da Água Azul Piscinas que eu quero mostrar para você agora. Primeiro a loja, não é? Uma loja bacana, bonita, espaçosa. Com o projeto da piscina que você está tanto querendo, querendo, querendo e ainda não saiu do lugar. Olha isso aí. Eu tenho a piscina dos seus sonhos. E a promoção do mês de outubro continua. Promoção do mês de outubro para você ficar ligadão aqui no programa Ronda da Cidade. Coloca aí a promoção, gente. Você dá uma parcela de mil reais e divide em 560. Parcela de 560. 24 vezes. Vale a pena aproveitar, tá legal? Rede descontão aqui no programa Ronda da Cidade. Eu vou fazer mais um intervalo comercial. Daqui a pouco vamos até São Mateus. Essa importante região do Estado vai ser destaque no Ronda. Eu volto já. Antes de entrar no próximo destaque, deixa eu falar do supermercado Chaves. Atenção, hoje é dia de fazer compras. É uma quinta-feira bacana. Aliás, se der churrasco é do Chaves. Olha isso aí, ó. Mocotó a R$ 8,99. Tem também linguiça cofrio. Entra no combo de promoções. Frango a passarinho. Gente, vale a pena aproveitar. Chaves está aqui no programa Ronda da Cidade. E é aqui que você fica sabendo dessas boas informações. Rua principal do bairro Canivete. São Mateus, atenção. O motociclista morre em grave acidente na BR-281. Eu tenho... Ah, vou trazer agora o Jota. Vamos lá. Vamos saber. Agora no Ronda. Olá, amigos e linhares. Tudo bem? Azeias Farias trazendo as informações aqui de São Mateus e região. Falando agora de acidente. Um motociclista morreu em uma curva chegando no município de São Mateus. Na manhã desta quarta-feira, um acidente deixou um jovem morto. Em uma curva e no local não tem acostamento, o piloto desta moto teria perdido o controle, caiu e se chocou nesta árvore. Quando os policiais chegaram, o piloto já estava sem vida. Um grave acidente na manhã desta quarta-feira, aqui nesse trecho, na rodovia que liga São Mateus à Nova Venécia, resultou na morte de um motociclista. Ele veio nesta curva, teria perdido o controle da sua moto, se arrastando aqui nesse asfalto e a moto chocou-se contra uma árvore. Ele não resistiu e faleceu no local. Um tiro da vítima que estava aqui no local, emocionado, não conseguiu nem relatar direito o que aconteceu. Diz que um ônibus bateu nele, ele foi ultrapassar, bateu com outro ônibus de frente. Aí ele desceu, caiu do lado aqui, quando a gente foi saber, só agora. Foi sete horas da manhã para agora. A gente fica triste, não sabe nem o que falar, o que aconteceu. A gente não sabe nem o que aconteceu. A família toda abalada, agora é ir para o IML, liberar tudo para a gente tomar os verdadeiros procedimentos. A rodovia que liga São Mateus à Nova Venécia tem muitas curvas e sem acostamento. O tráfico de veículos é intenso e muitos registros de acidentes têm deixado familiares enlutados. Mas é mais uma família enlutada, que você, inclusive, a gente acompanhou todo este trajeto, toda esta situação, viu? Ali na BR 381. Estava chegando a São Mateus quando ele veio colidir com essa árvore. Gessé de Almeida Neves. Ele era operador de retroescavadeira e faleceu no local. Muito bem, Zéias, este foi o nosso destaque de hoje aqui de São Mateus. A gente volta amanhã, viu? Forte abraço e até lá. Valeu, Jota. Obrigado pelas informações, querido. Olha, eu vou mudar agora de assunto. Eu vou sair da esfera policial e eu vou falar de câncer na boca. Gente, em Linhares vai haver uma ação nesta sexta-feira. A Luana Santos tem informações, não é isso, gente? Vamos saber. Luana, na tela. A campanha de prevenção ao câncer de boca, que acontece todos os anos, é uma parceria da Secretaria Municipal de Saúde com o curso de odontologia da Faculdade Ayanguera. E os atendimentos abertos ao público acontecerão na próxima sexta-feira, dia 10 de novembro, por dentistas, voluntários e fonaudiólogos. O programa de saúde bucal, ofertado pelo município, realiza o serviço de prevenção, detecção e encaminhamento para tratar o câncer. Este ano, de janeiro a outubro, já foram realizadas 245 consultas, 47 cirurgias, 29 biópsias, 83 cauterizações químicas e 7 pessoas tiveram diagnóstico para a doença. Para ter esse acesso ao programa, as pessoas com sintomas de câncer de boca devem procurar uma unidade básica de saúde. A ação terá início às 8 da manhã e segue até o meio-dia na Clínica Odontológica da Faculdade Ayanguera, que fica no bairro Araçá. Muito bem, Luana, obrigado pelas informações. Deixa eu falar de Casa Nova agora. Lá no Centro Comercial Gaivotas tem Casa Nova, que é material de construção, é, e tem muita variedade, muita variedade. Eu vou trazer aqui, eu vou trazer informações da loja, atenção, a loja bem bonita, espaçosa, esperando por você. E, aliás, rapaz, eu preciso registrar uma audiência aqui, hein, lá da Casa Nova. Dona Neuci Graciotti está me acompanhando, é a mãe do Nengo Tara. E aí, tudo bem? Precisou de material de construção? Vai lá na Casa Nova e aproveite no Centro Comercial. Mais um intervalo comercial. Eu volto já. Eu vou abrir agora uma imagem frontal de uma de nossas principais câmeras aqui. Eu falei de 32 graus, com sensação térmica de 34. Olha isso aí, ó. É essa imagem que ela entrega tudo, né? Céuzão azul, pode chegar na máxima 36 graus de sensação térmica aqui na nossa região de Linhares. É isso aí. Para você que está fora, imagem com topografia invejável. É isso aí. Deixa eu falar de DM Madeiras, que agradece seus clientes e amigos pelo reconhecimento, ficando em primeiro lugar na categoria madeireira. A DM Madeiras sempre fazendo parte da sua casa. Vai lá, faça uma visita. A equipe estará sempre à sua disposição para melhor lhe atender. Solicite um orçamento, telefone 99823-3232, aparecendo aí na sua tela. Vamos falar de vagas de emprego? Eu quero saber qual é o setor que mais precisa de pessoas para trabalhar. Vamos saber? Agora no Ronda. O fim do ano vai se aproximando e as oportunidades de emprego começam a surgir para atender a alta demanda da época. Todos os anos, as chamadas vagas temporárias são um alívio para várias pessoas que estão em busca de uma renda. E muitas delas possuem grandes chances de se tornarem efetivas. No Cine de Linhares, por exemplo, há 247 vagas disponíveis. Dentre elas, as que têm maiores chances são ajudante de embalagem e montagem, ambas com 15 vagas, auxiliar de linha de produção com 11, auxiliar de linha de produção para pessoas com deficiência com 25 vagas, embalador com 10 e vendedor interno também com 10 vagas. A agência está localizada à Avenida Governador Carlos Lindenberg, número 660, no centro de Linhares, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã à 1 da tarde. Além desses, existem outros cargos que podem ser consultados no site da Prefeitura. Para quem está à procura, basta aproveitar a oportunidade. E tem que aproveitar, não é? Tem que aproveitar as oportunidades, sim. Para fechar o programa Ronda da Cidade, deixa eu falar sobre a saúde mental dos nossos integrantes das Forças de Segurança. É importante. A CESP está desenvolvendo ações para preservar a saúde mental dos policiais militares. Luana Santos, me conta mais disso. Estar na linha de frente do combate à criminalidade, lutar para levar melhor segurança pública, cuidar da população, esse é o trabalho da polícia militar. Mas por trás de todo o aparato policial, existem seres humanos que também precisam de cuidados. Pensando nisso, que desde outubro deste ano, a Secretaria Estadual de Segurança Pública está desenvolvendo ações voltadas à saúde mental desses profissionais. O segundo comando de polícia ostensiva regional, ao longo deste ano, iniciou um trabalho voltado à saúde mental dos nossos profissionais de segurança pública, envolvendo a Secretaria de Segurança Pública, através da gerência de atenção social. Nós compreendemos que essa tarefa é extremamente importante porque ela precede as entregas dos nossos profissionais à sociedade capixaba. Profissionais com melhor qualidade de vida, sabedores de estratégias voltadas ao autoconhecimento e autogestão das suas questões emocionais. Foram realizadas diversas atividades orientadoras e dinâmicas voltadas ao incentivo ao autoconhecimento e autocuidado, com foco no próprio bem-estar dos policiais militares. As ações foram realizadas em Linhares, Aracruz, Jaguaré e seguirá até janeiro de 2024 em outras cidades do norte. Então, essa pauta vem trazer incentivo ao militar na busca de ajuda e o autocuidado. Então, aos policiais militares, os associados, os bombeiros militares, a gente está levando essas palestras para a gente conscientizar e trazer uma vida saudável aos nossos policiais militares. Assim, retornar um bom serviço prestado à sociedade capixaba. Tem que ter saúde mental. Gente, estou indo para o rádio, me acompanhe lá. Grande abraço. A gente volta amanhã. Até lá. Tchau, tchau.